Estamos aqui com o deputado Lindenberg, que é o idealizador da frente parlamentar de combate aos juros abusivos. Eu queria fazer uma pergunta aqui, nós somos do universo da categoria bancária de mais de 450 mil pessoas que trabalham no ramo financeiro. Eu sou da Contrafo, eu sou o Jafolmeira, esse é o Raimundo Danta, do Sindicato dos Bancários de Brasília. E a gente, deputado, tem uma coisa que a gente precisa falar para a nossa categoria. Nós temos aí o universo de uma categoria que está inserida diretamente nesse cenário desses juros abusivos. Ou seja, eles são funcionários que trabalham no dia a dia com a população e que são obrigados a oferecer crédito com juros abusivos, cartão de crédito com juros abusivos, todo esse cenário. O que você tem a dizer para essa categoria bancária, deputado? Olha, primeiro, um prazer falar com os bancários do Brasil. Eu já fui presidente de uma frente parlamentar em defesa dos bancos públicos. E, na verdade, vocês sabem, vocês que são da área, como essa taxa de juros travam a economia do Brasil. Não é só a taxa Selic, as outras taxas. Eu falava aqui de cartão de crédito. Como é que a gente pode, no Brasil, ter juros de quase 400% em cartão de crédito? Isso é um verdadeiro assalto à população brasileira. É por isso que esse tema é tão sensível ao povo. Teve uma pesquisa recente que a população brasileira, 80% dos brasileiros disseram estar de acordo com as críticas que o presidente Lula fez ao Banco Central sobre juros. Agora, veja, nós estamos com a taxa de inflação. A inflação está lá embaixo. A inflação despencou. Era 10% do governo Bolsonaro. Está em 3,94% no acumulado de 12 meses. Então, é uma loucura isso que está acontecendo. Você veja os setores empresariais, trabalhadores, a população em geral. Mas essa semana teve a nota da Fiesp, uma nota muito dura, falando que essa taxa de juros estava derrubando a economia. Teve o posicionamento da Luísa Trajano também, na frente do Roberto Campos Neto, que o varejo está lá embaixo. Então, a situação da economia está melhorando. O governo agora voltou à política de valorização do salário mínimo. É minha casa, minha vida. Bolsa Família turbinado. Teve reajuste dos servidores. Pela primeira vez que estava congelado na época. Agora, o Banco Central, o Roberto Campos Neto, sozinho pode travar a economia brasileira. E o Lula foi eleito. Foi eleito falando de um programa de crescimento econômico, de geração de empregos. Olha, eu quero estar muito em contato com vocês, porque a gente tem que levar essa campanha para as ruas. É um tema que as pessoas sentem muito e apoiam. Por isso que a gente não pode ficar falando só na taxa selic. Tem que falar na taxa de juros como um todo, naquela que atinge a população, os cidadãos na ponta. Obrigado, deputado. Estamos juntos aí nessa frente parlamentar de combate aos juros abusivos, juros altos. Fora Campos Neto, juros baixos já. Valeu, pessoal. Obrigado.